Aí galera, só pra mostrar pra vocês um pouco das entradas dos condomínios aqui, que já estão decorados para o Natal. Tem cada uma linda, a gente vai mostrar casas também pra vocês. Esse aqui é o Tampa Palmas e a gente já viu também o Hunter Green, tá uma coisa linda. Ali do outro lado também tá enfeitado, mas esse carro aqui tá na frente da gente, então não tá dando pra ver direito. Ah, o Jorge tá chegando um pouco pra frente, olha, aqui vocês já podem ver. E gente, fica uma coisa linda, linda, linda mesmo. A gente vai tentar mostrar outros condomínios, outras entradas pra vocês. E algumas casas também que os vizinhos decoram. Galera, aqui é mais uma entrada de condomínio, esse Bubble Creek Golf Club. Aqui já é um... Pebble Creek. Pebble. Eu falei o quê? Bubble. Bubble. Pebble. Então é isso, gente, quem tem o inglês melhor é fogo, né? Vai saber a pronúncia melhor do que o que não sabe o inglês direito, que é o meu caso. Então aqui, pra vocês já irem vendo, olha que... Gente, eu acho... Eu fico impressionada, assim, eu acho muito linda essas coisas. Não sei se eu tenho... Se eu sou boba demais, mas eu fico vendo essas coisas. Eu acho tão linda, acho tão fofo. E a gente vai mostrar mais pra vocês aí. Ainda tem lá pra dentro mais árvores decoradas, mais luzes, né? Que eles botaram em torno do... Do... Do tronco da árvore. E o Hunter Green, que é o... Pra mim é o melhor, que é o que tá mais bonito até agora. A gente vai mostrar qualquer hora pra vocês. Tá bom? A gente fica por aqui. Abraço. Tchau, tchau. Galera, tá aí pra vocês a entrada do Hunter's Green. Olha que lindo. Gente. Fica até sem palavras, porque é tão lindo. Olha o chafariz ali no meio. Tem sempre um laguinho aqui, todos os condomínios. Aqui vai ver um lago. Olha, gente, aqui no nosso lado direito, de longe. Vocês podem ver aí muita coisa decorada. A entrada aqui do condomínio. Aqui a gente não vai conseguir passar mais, porque é fechado. Então a gente vai ter que dar meia volta e ralar peito. A gente tá aqui com o Cristiano do canal e o GPS Tube. Estamos aqui atrás com o Igor, que é inscrito do canal também. Tanto do GPS Tube quanto do Descomenda América. Tá aqui o Matheus com a gente. Olha o Jorge aqui. E aí? Tô sem meu óculos. Não posso aparecer. O Cristiano tá ali também, na frente. Vamos lá na casa do David Guetta. Isso. A gente vai numa casa que tá toda acesa. Que carinhosamente foi apelidada de casa do David Guetta. Isso. Vamos que vamos. A gente vai conferir a decoração dessa casa. 11h20 da noite do dia 24. A gente vai descer. 11h20 da noite do dia 24. Isso é que é respeito pelos inscritos aí. O GPS Tube aqui e descobri na América. Isso aí. Isso aí. Olha. 11h20 da noite do dia 24 de dezembro. Olha que legal essa também. Que bacana. Essa é a casa da Mamãe Noel. Que lindo. Cheio de vela lá. É. Vai pegar fogo. Dá uma olhada lá naquele Papai Noel lá da porta. Show de bola. Ele sai de vez em quando. E em volta. Dá tchau. Tá dando tchau lá. Lá lá fora. Tchau, tchau. Descobrindo a América. Tchau. O GPS Tube. O João. Ele tá chamando lá. João. João. Tem dois soldados daquele grande lá. Olha ele lá. Com a vela lá. Muito valeiro aquilo lá, cara. O Papai Noel na porta do cara. Olha, parece que ele tá andando pela casa. Pela casa, entendeu? Já que o trenó tá ali em cima parado no telhado. Olha ele, mano. Olha ele aí. Jorge. Jorge. Papai Noel, deixa logo o presente e mete o pé. Mas o resto tá tudo apagado, infelizmente, galera. Mas pelo menos dá pra ver legal o Papai Noel. Acho que se... Mais um tchauzinho, Papai Noel. Dá um tchau aí, Papai Noel. Dá um tchau. E aí, pessoal. Que legal. Vamos. Vamos que vamos. Olha ele lá. Aí, galera. De acordo com o Cristiano do GPS Tube. É maneirinha, mesmo. Essa é a casa que tá melhor enfeitada, na opinião dele. Caraca, mano. Olha que coisa linda mesmo, gente. Olha. Caraca, tem uma luz indireta ali na parede, toda colorida. Ficou bem bacana, mesmo. Show de bola. Ficou bem bacana a luz indireta. Tá muito apagaiada igual as outras, tá? Harmonica. Eu achei. Tá bonito. E já fazendo várias arvorezinhas de Natal ali, azulzinhas. Que legal, gente. Ficou maneiro. E tem uma árvore de Natal natural lá de fora, gigante. Que bacana. Legal. O resto da rua tá todo enfeitado também. A gente parou aqui numa das casas que a gente já filmou. Assim, de acordo com o pessoal que mora aqui há mais tempo, eles dizem que as pessoas gostam que você venha, filme, tire fotos da casa deles. Eles acham isso legal. Então, aqui, só pra vocês verem de novo como tá a casa decorada aqui do pessoal aqui local. Olha como aqui fica lindo, gente. Muito bacana. Se eu me amarro, não pode pisar na grama, né? Eu acho. Não pode naquela lá. Ah, tá. Ok. Então, uma dica também quando vocês estiverem aqui, vocês não podem pisar na grama do vizinho. Então, essa aqui é da rua, você ainda pode. Então, a gente tá aqui, cara de pau, filmando a casa dos outros. Mas, eles gostam de acordo com o pessoal que mora aqui há mais tempo. Então, aí, vocês podem ver, fica lindo, né, gente? Tão fofo isso, eu adoro. Não sei vocês, mas eu acho que tem todo um encantamento nisso. Acho que fica muito show de bola. Eles tão quietinhos lá dentro, né? A gente, que é brasileiro, já estaria na maior farra, né? Fazendo barulho, mas eles não. Eles são bem reservados. E, na verdade, eles não comemoram como a gente. 24 de madrugada, né? A meia-noite, eles comemoram o dia 25, a manhã de Natal. Então, eles... De qualquer forma, não comemora como a gente. Não adianta, né? Eles são bem mais quietos. Então, olha só, gente. Que coisa linda que fica a casa da pessoa quando ela decora pro Natal. O máximo. Show de bola. Muito legal. Vamos lá? Valeu, beijo. Galera, essa aqui é de um brasileiro. Olha aqui como é que ficou show a casa dele. Enfeitada. Ficou show de bola. Uma arvore ali. Olha que show de bola, gente. Muito legal. Muito legal mesmo. A Renan se não. Não fala que é de brasileiro que é de... Trabalhador da Petrobras. Tem uma aqui. É ao lado também. Piorou. Uma arvoreiraça. Tem que encarar. Piorou. Aí a Dilma vai querer... Não falo que ele quer. Bacana. Está aqui também. Show de bola. Está tão harmônico. Muito legal. É, parece brasileiro também. Amarelo. Galera, de outro ângulo aqui. As casas que a gente acabou de ver. Um pouco de longe. Mas acho que está dando para vocês terem uma ideia de como elas ficam de noite acesinhas, bonitinhas. Descobrindo a América e mostrando para vocês como as casas aqui nos Estados Unidos ficam enfeitadas para o Natal. Como que vão? Aí, galera, mais uma aí, ó. Toda acesinha, enfeitadinha. Um bonequinho de neve ali na porta. Tem algumas arvorezinhas pequenas. Show de bola. O dono está dançando lá dentro, a papai Noel? É, estou vendo que alguém está meio que se requebrando lá dentro, lá. Muito legal também. Show de bola. Não, está bom. Pode ir. Também a gente está fechado. Ali o papai Noel também? Aquele papai Noel está elaborando. Está esquiando ele. Está esquiando. Olha o outro que é dourado. Que marido. Olha ali. Aquele outro lá, o papai Noel, acho que está meio doidão. Ele está caído lá em cima do telhado. Está meio... Olha essa aqui, azul e branca, que ficou legal também. Está misturando, né? Essa daí que é a amiga da Gabi. Está legal. Está boa, está show. A virtuária. Está legal, tem umas bolinhas caindo ali, cara. É, é. Neve. É neve, você não se lembrou que é neve, mano? Da onde está vindo a projeção é que é o grande besouro. Do chão ali, deve estar na frente do carro. Ah, é, estou vendo ali, estou vendo. Foi? Pode ir? Foi, foi, pode. Show de bola. Estou dando aqui já. Ah, e mais uma. Oh, legal. Está maneiro também. Tem o papai Noel ali, ainda está inteirinho. Não bebeu. Tem as bengalinhas. Está lá no telhadão. O telhado também. Está lá no telhadão. Legal. O flamingo ali. É, tem um flamingo ali. Está aceso. Legal. Show de bola. Ficou legal. Ah, legal também essa aqui. Vermelho e branca. Não, tem dois laços vermelhos ali na coluna. Tem dois laços vermelhos ali nas colunas. Eu queria aquele bombom lá, que o bordo quer bombom. É, tem um bombonzão pendurado lá. Tem uma árvore, parece que está dando uma ventania. aqui na família. É. É. Está linda na janela. É, sabe, foi a última furacão que passou. É. Mas ficou legal, é. Olha os fogos, olha. E os fogos? Está rolando? Eu acho que está. Deu um clarão ali. A gente tentou ver ontem toda acesa e ela só estava com os infláveis acesos. Uma delas, né? Olha só, gente, como a casa está toda, toda cheia de pisca-pisca até lá atrás, olha. Aqui tem até concurso e aí os vizinhos participam de um concurso que tem a casa mais bonita, mais bem enfeitada. Então é uma, meio que uma concorrência, né, que eles fazem entre eles. Então, olha aqui, a outra casa. Olha, acho que é até a casa do Papai Noel, né, que a gente filmou a casa do Papai Noel antes, olha lá, o Papai Noel lá, na porta de novo. Olha, gente, olha isso. E as luzes acendem de acordo com a voz, sei lá, da... Não sei, o Papai Noel não está lá, olha. Acho que eles... É, eles fizeram a volta. Fizeram a volta, né? Deixa eu fazer a volta também. Olha. Caiu você. Muito show de bola. Aí, galera, tivemos que sair do carro para poder mostrar essas casas. Olha só, que show de bola. Aqui, ó, árvores. Estão com essas tipo gotas caindo. E fica simplesmente a casa inteira. Inteira. É. Olha, gente. Que barato. Que lindo, lindo. Vamos lá para o outro lado da rua para ver, pegar de um ângulo diferente. E o Jorge aqui dando uma de... Já no embalo do som. Ó, estou pegando de longe. Olha só, gente. Que legal, que legal. Não me canso de ver. Muito bacana. Ó. Show de bola. Show de bola. Esses dois vizinhos são os que mais ganham aqui os concursos de decoração. Muito legal. Vamos lá para a outra agora. Galera, aqui a gente está vindo na segunda casa mais enfeitada. Para poder mostrar para vocês. Ó, que legal. Vem gente de longe para poder olhar como a casa fica. Ó, a tela atrás, olha. A tela atrás. Olha, que barato. Que barato. Não sei se quem está aqui na frente são os donos. Possivelmente não. Vamos olhar de longe. Tem um pessoal ali na frente, mas não tenho ideia de onde eles são. Aqui tem... Essa casa tem essas duas árvores, então acaba tapando um pouco a... As luzes, mas... Está... Bem parecida com a anterior. E dá para ver mais. E é isso aí, galera. Muito legal. Muito legal. Assim, eu fico maravilhada. E é isso aí. Vou terminando o vídeo por aqui. Eu e o Jorge ali no fundo. Descobrindo a América. Se inscreva no canal. Deem um like. Compartilhem. Isso é só mais um pouco dos costumes do pessoal daqui que a gente quer mostrar para vocês. Tá bom? Beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música